Joga a bola para o Gabriel e ataque, vem por ali, corta bem o Pierre, afastando Ela volta para o time do São Paulo, tocada ali para a Denilson Ele faz o giro de bola aqui na direita, onde está colocado o Paulo Miranda Paulo Miranda tenta fazer a caminhada, devolve a bola mais atrás O Atlético vem, dá o bote ali com o Lindo do Dorizete O toque de bola no comando, puxa na tabela, abertura aqui nas costas Vem para tentar, na linha de fundo, cruzamento, não agregou, Juliato Tostima, cortou Tentativa do Ganso, ajeitou para lá, ajeitou para cá, bola batida, caça Caça, 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 caça Gol do São Paulo Jackson No lançamento aqui nas costas da ponta direita O cruzamento, Paulo Henrique Ganso tenta o giro para mandar para o gol Ela melou para o Jackson no canto esquerdo do goleiro Vitor Inapelável na cara do gol, balança, balança, balança Serretes do Morumbi, Jackson no fundo do barbante Tá lá no fundo do gol, balança, oito, etapa inicial Um para o São Paulo Zero para o galo, Roberto Vem para na ponta direita, Bernardo na cobrança Jogou para na grande área, o desvio, caça Garra! 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 Garra, Garra, Garra! G Vem para na ganze Nos somos do galo É dele, é dele, é dele, é dele, é ele, é dele Rrrrrr Ronaldinho de cabeça no canto esquerdo de Roseli Semi Ronaldinho no cruzamento do escanteio da direita do Bernard Ronaldinho na grande área com toda a sua cabeleira Meteu de cabeça no canto esquerdo e lapelava no fundo do barbante É do melhor do mundo, é do RG, é do R10 É do melhor do mundo, é do campeão do mundo, Ronaldinho É gol do Galo no Morumbi O Coro tá comendo A bala ali pra Gilberto Silva, Gilberto Silva trabalhando aqui na direita A abertura de bola é feita na direção do jogador Marco Zorraça, Marco Zorraça tenta a caminhada Devoqueiro no meio, é pra Pierre, Pierre faz a abertura lá na ponta esquerda Onde está colocado Rissarlison, Rissarlison toca a bola pra Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho meteu, boa bola pra Bernard, virou-se, tá de frente pro gol Abriu na direita pra Marcos Rocha, dominou pro Tardelli, caixa Gaça! 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 Gaça Tardelli neles galo Tardelli neles galo Pro fundo do barmante O galo no vira Virou no Murumbi Aos 14 minutos da etapa Complementar Bernar No momento em que ficou de frente Pro campo de ataque Um belo toque na direita Apareceu Tardelli Na saída de Rogério Senna E metendo pro fundo do barmante É o Dom Diego no galo Balança Chacoalha Balança Chacoalha Massa atleticana no Murumbi É gol do galo no Murumbi É gol do galo no Murumbi O couro tá comendo a máquina 2013 Vira no Murumbi 2 a 1 Roberto É o vira-vira do Atlético O Atlético na paciência Tocando a bola com tranquilidade Tocando a bola com tranquilidade Bernar Marcos Rocha Tardelli Tardelli Profundo do gol Tardelli Perna direita Profundo do gol Tardelli Tocando a bola com tranquilidade O coração alvinegro De alegria Tardelli É o vira-vira do galo 2 a 1 Tocando a bola com tranquilidade Tocando a bola com tranquilidade Tocando a bola com tranquilidade Tocando a bola com tranquilidade